Deixa rolar Que essa ganache, ô putaria Hoje Tá mal pro p**, tá mal pro p**, tá mal pro p**ara e é meu fulso E na p** que eu toco tudo E na p** que eu toco tudo Pepe que a minha criada gosta de empurrar tudo E na p** que eu toco tudo E na p** que eu toco, 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 toco tudo She checa, she checa, she paulo com paulo na xereca Falou com o pau na xereca Falou com o pau na xereca O que vai? Deixa rolar O que vai? Que sacanagem ou putaria? Putaria Putaria Que sacanagem ou putaria? Putaria Putaria Hoje Tá mal pro... Tá mal pro... Tá mal pro... Que sacanagem ou putaria? orie a meu soco Uh! E na pepeque eu taco tudo E na pepeque eu taco tudo PA também quer que a mafiada gosta que empurra tudo E na pepeque eu taco tudo E na pepeque eu taco pudo TACO Tchau, tchau, tchau